E os moradores das cidades de Barra, do Guarita e Iraí, no Rio Grande do Sul, declaradas em situação de calamidade pública por causa das chuvas, já podem sacar o INSS. As vítimas das enchentes vão começar a receber o pagamento da Previdência em agosto e o calendário segue até quando a situação de desastre natural continuar. Hoje também foi reconhecida a situação de emergência, dessa vez devido à seca, em mais oito cidades dos estados da Bahia e de Minas Gerais.